O putaria! Apertei o botão de tiro ao invés do botão de mirar, ó! Se bora, cumpad! E aí, seus independentes de quem? Começamos aqui do ponto onde a gente parou, só loucura! Deixa eu ver as armas que eu tô aqui... Ah, vai seguir essa... Só loucura, já sabe né? Deixa o like aqui que o bagulho é louco! Vou ficar com essa outra arma aqui equipada Porque... Onde a gente parou foi... Onde é que tá? Pronta ali, ó! A gente veio dali, ó! Daquela... Lembra que a gente passou por uma porta no final do episódio passado? Pois é, foi ali! Eita porra! Como é que eu caio aqui? Bora, 10 anos! Escorregando aqui, eita! A bunda fica toda assada, né? Eita porra! Eita porra! Eita porra! Tá só olhando aí, 10! Bora, 10 anos! Porque senão pega o tesouro só pra mim, né? Meu irmão, aqui é loucura! Olha o túmulo do cara! Bem debaixo daquela cruz alta! Esse túmulo aqui tá em destaque, viu? Ou então, com o tempo foi desfazendo as cores! Mas ali, ó! Tá errado no meio do mar! Garoto! Qual a situação aí? Tá muito boa não! Sério! Estamos na trilha! Mas o tesouro tá mais perto da catedral do que a gente pensou! Ah não! O que você precisa que eu faça? Bom, mantenha os motores ligados! A gente não vai demorar muito! Beleza! Manda notícias! Ok! Beleza! A gente não vai demorar muito não! Vai ser tranquilo! Eu tava demorando porque eu queria ver se dava pra pular aqui! Podia ter algum tesouro aqui escondido! Tem muitos nada! Várias coisas nenhuma! Celuça! Irmão atrapalhando essa desgraça! E o bicho não corre doido? Tô segurando o botão de correr aqui! E o mais rápido que ele corre é isso aqui mesmo! Vamo lá! Resolver os mistérios da meia-noite! Tem nada aqui! Vários nada! Opa! Dá pra jogar uma cordinha ali! Mas calma aí! Vamo, né? Vamo averiguar aqui, né? Não parecem construídas por monjas! É! Parecem coisa de pirata pra mim! Exato! É! Parece coisa de pirata! Os caras também construíram estruturas na zona pesada, né? Uh! Opa! O matinho aqui pra se esconder é porque tem gente! O cara já sacou a arma! Tô vendo eles! Ah! Tô vendo ali, ó! Eita! O cara tá vindo pra cá! Tô ficando impaciente aqui! Tô ficando impaciente aqui! Tô ficando impaciente aqui! Você é mais que ninguém! Devia apreciar a falta! E quem quer ter que lidar com o outro quarto morre? Viu, cara? Tô ficando impaciente aqui! Então não falar nada se você não tava lá, hein? Chamam tudo de massacre hoje em dia pra criar alvoros! A gente não precisa dessa publicidade! A gente não precisa de empresas rivais pegando nossos trabalhos! Quer saber? Esquece! Por que você começou então? Eu disse pra esquecer! Tanto faz, cara! Eu queria terminar... Queria fazer eles terminar o... O diálogo aí pra eu assassinar o cara aqui! Vixi! O cara quase me viu o outro ali, ó! Eita porra! Eu posso matar esse bicho aqui não! Matar não, né? Eu tô dando só pra dormir! Não mato ninguém, não! Sou herói! Aí, ó! E aí, dez anos! Vou tomar um banho! Esse cara ali, meu irmão! Olha o cara ficou escondido aqui! Nem veio me ajudar! Cheiro ao gás! Cadê você? Cadê você? Ei, dez anos! Tô aqui! Botou pra dormir! Já tô lotado dessas balas! Vai ser louco! Vem aqui! Achei uma escada! Pois é! Eu tava tentando subir nessa escada aí! Mas eu acho que pra cá tem caminho, não é não? Vamos! Olha aí o tesouro que eu ia perdendo! Tommy Jones! Que é isso aqui! É uma caixinha de alguma coisa! Que é uma caixinha de pássaro cantando de Deus esse negócio aí! Interessante! Cadê o zoom aqui? Dá o zoom! Loucura! Tem mais nada, mais nada! Só saudade mesmo! Bora lá! E aí, dez anos! Essa escada aqui! Só veio dar pézinho! Olha os irmãos à obra! Não dá pra te alcançar daqui! Tu dá uma corda na cintura, dez anos! Quer levar um tiro esse irmão, viu? E aí, muitos tempos depois! O que é que tu achou aí? Nossa! Quase dez irmãs desse cara! Dando um jeito de subir! O que é que ele quer que eu faça? Joga e acorda! Sendo que ele tem uma corda! Beleza! Tô dizendo que esse cara, ele quer que... Quer ficar com a quantidade só pra ele! Pula aí, mano! Vai dar certo! Confia em mim! Ah! Pra erguer um monte de tesouro! Pra erguer alguma coisa! Não acredito que eu não vi isso! Bom! Acho que era pra gente encontrar isso juntos! Ah! Que romântico! Que romântico! É! Meus monge não construíam isso mesmo não, viu? Foi pirata! Isso aqui é pra transportar tesouro, certeza! Sim! E cadê? Ah! Talvez eu tenho que jogar lá de novo! Ali parece que dá pra se pendurar ali! Eita! Água bem azulzinha! Dá até vontade de cair e morrer! Só pra sentir! Ixi! Calma e dá uma em frente! Eita! Caralho! Não me diga! Tô congelando! Tá ligado que se escorregar daqui a morte é tão louca! Acho que dá pra... aqui ó! Eita porra! Vamos lá! Escorregar! É só rolê tranquilo que os caras fazem aqui! Eita porra! Profissional do ramo, viu? Meu irmão aqui é sua... Granada! Granada? Ah! Bicho é doido aí! Ele falou granada e eu que porra é essa? Bom! Guarda a silência hein! Ainda não acabou! Que daqui? Dá pra ir pra onde? Ah tá ali ó! Dá pra ir pro outro lado eu acho! Bora lá! Irmãos à obra! Vai! Passar aí por ti! Valeu! Muito obrigado! Aqui ó! A cordinha! Toma ali cordinha! Espero que aguente! Tomara que aguente mesmo na verdade! E aí pra onde é? Segura ali um! Ahn! 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 Interessante! Caraca! Será que se eu bater em algum bicho desse eu... Tomli! Pensei que eu morria, mas morri não! Eita! Meu deus! Eita! Caraca! Jesus amado! Ele não tá muito bem renderizado não, viu? Aquela água ali! Neytan! O peiasco quebrou! O peiasco quebrou! O peiasco quebrou! Vou só te dizer um negócio aí! Deixando corda! Felo! Tem uma escada do outro lado! Tem uma escada do outro lado! Tem uma corda na tua cintura cheia da gás! Esses irmãos à obra! Fica aí! Certo! Você leva jeito pra quebrar as coisas! Especialmente para em Aston! Nem me fala! Ahn! Olha se... Até tudo se quebra! Olha esse tá! Nossa! Você também? Esse jogo quer me matar do coração! Sim? Claro! Hã? Certo! Espere aí! Eu vou! Tá vendo? Oufu! É que é de família então hein! Eita, pô! Irmãos, a obra mesmo quebrando tudo. Opa, é alívio, eu acho. Tomara que seja ali. Vai, Deus! É aqui mesmo. Não tava com muita certeza desse aqui não. Mas também, né? Isso aqui deve ter, tipo, já centenas de anos, né? Os piratas que construíram, né? Agora vai jogar a corda. Beleza. Um dia ele vai jogar essa corda pra mim, um dia. Um dia. É, velho. É pra cá mesmo. É, o pior que é pra cá, ó. Eu pensei que ia ser pra lá, eu vim pra cá mesmo só pra explorar. Mas vou explorar ali, vai que tem um tesourozinho, né? Tesourozinho aqui dos piratas. Olha o túmulo aqui, ó. Porque a gente tem que ir pra aquela caverna ali, né? No episódio passado a gente viu lá que tava apontando pro... Tinha esse túmulo aqui, aquele túmulo ali e esse túmulo aqui. E a caverna no meio, que era ali, ó. Não é pra lá. Ahn, tem nenhum tesouro aqui não? Um tesourozinho pirata, um moço. Nada, tem nada. Tem só a saudade de casa mesmo. Tá louco. O cara dizendo que tá fazendo trabalho na Malásia, ó. A esposa do cara esperando, o cara correndo risco de vida, pedindo nem voltar, ó. Não, eu tô fazendo trabalho na Malásia. Vai dar certo. Jesus. É pra cair ali, né? Se eu cair e morrer... É porque não é pra encanto nenhum, não. É pra cair aqui, né? Da última vez era mais alto que isso e eu não morri, ó. Sim, obrigado, jogo. Mano, tem muito... Marcar aqui os... Aí o cara quase viu o marcando, ó. Marquei... Marquei verifest aqui, ó. Ahn, eu acho que só... Eu acho que não tem só esses caras, não. É, como é que eu vou começar aqui? Dá pra eu ir... Dá pra eu ir por ali, ó. Jogar a corda pra matar aquele outro cara ali. Se eu tivesse uma arma silenciada, eu matava esse bicho aqui já, ó. Mas como eu não tenho uma arma silenciada, eu acho que eu vou matar ele mesmo primeiro. Não tem esse cara aqui, né? Agora. Não me viu. Não aconteceu nada. O cara tá só dormindo. Normal dormir em serviço, não é mesmo? Eita, tem outro cara ali na frente, ó. Ahn, não. Eu atirei sem querer, hehe Ô putaria Apertei o botão de tira ao invés do botão de mirar, ó Putaria, viu Vai filmando que eu tava aí seco, cadê? Mostra os caras, dá os caras Tem gente do outro lado Eita porra Eita porra Precisa recuperar a vida, mete bala aí, por favor E aí, quem é um dinamite aí, dez anos? Eita, vou lá pra trás, viu Não dá não pra disputar ali primeiro Eita porra Vou dar a volta, vou dar a volta Opa É um homem de dez anos Ó, vou trocar minha arma por essa aqui, ó Ai não, é essa aqui, ó Tá triando Meu irmão Por favor, cuida dele, por favor Por favor Será que é pedido demais? Eita porra Eita porra Cadê os caras? O ruim que os caras que apareceram eu não marquei, eu não sei cadê eles não Acabou Ó, tô vendo ali, ó Sobe aí, dez Morreu Acabou? Não, ainda tem mais gente Não, acabou Deu certo Deu certo Deu certo Recarregar aqui Não, não dá pra recarregar não, essa arma E aí, pra onde é que eu tô aqui? Mas quase que deu certo Quase que eu mato todo mundo furtivamente, viu Não Não, não quero essa arma É porque eu apertei sem querer o botão de tiro Sou lesado Ó, tem um tesouro ali Não, é só uma arma Ei Essa daqui O papoca é grande, viu É aquela lá, ó Ó, como é que é a mira dela É só um tiro mesmo, viu É a Desert Eagle, ponto cinquenta, meu irmão Cuidado, isso pode estar instável depois da explosão É não, é uma Magno, eu acho Uma Magno, é Vamos lá, né Vamos tentar Se as montanhas caírem na nossa cabeça Pelo menos a gente tentou, né Pegar o tesouro Vai dentro Tá vendo? Tranquilo É, dessa vez Eita porra Calma aí que pode ter os caras aqui, né Não, tem ninguém não Ah, tem a gente tem que escorregar mesmo, doido Ó Provavelmente a gente vai ter que escorregar Aí escorrego de novo Né Antes de chegar na pontinha Eu deixo cair, escorrego de novo e E caio ali, beleza Ó, eu já ia fazer isso Precisava fazer não Também vou fazer mais não Tô ficando É agora Deixa cair Ney tan aqui Sai daí Daí son Já sabia Tava só explicando aos telespectadores Aqui tinha cara que ia ter um tesouro, viu É não, era só se eu errasse o pulo mesmo Dá pra eu vir pra cá É, era outro Outro caminho Outro caminho da vida Cadê? Eita, aí tem que pendurar ali, ó Ó, avião Isso parece firme pra você? Firme o bastante Pronto, é pra gente Jogar ali, né? Vamo lá Uau, taquei foi os peitos Taquei foi os peitos nas paredes, doido Calma e dá O que é que a gente Tem nada Essas estruturas aqui Mas certeza que era pros caras passarem tesouro É, ta tudo quebrado, né? Mas por que que tem essa estrutura? Por que que os caras construíram essa parada? Certeza Aqui, né, mas Navios velhos com jeito de pirata É mesmo, ó É mesmo, ó Um navio de pirata ali, ó Mas isso aqui, será que tá valendo a pena mesmo? Será que tá valendo a pena mesmo? Eita, caralho Urra Vai, pula aí irmão, tá tranquilo Pode pular pra cá Tá solto não Ó, vai com ele, o bicho não deu uma soltadazinha não Então, hum Beleza Olha aí, tô desenhando alguma coisa Vamos ver o que é que eu desenhei aí Ah, um negócio de água O elevador E o navio pirata Beleza Negócio de água sim, aquela rodazinha, né? Hum, pra cá tem o que? É pra subir aqui É pra subir ali, mas pra cá não tem nada Não tem nada Que o bom desses jogos assim também é você ficar explorando, né? Pra achar as coisas, os tesourozinhos A tempestade tá piorando, como é que tá? A tempestade tá piorando Estamos quase entrando É, talvez a gente perca o contato, não se preocupe muito Certo, vou deixar a luz acesa pra você Certo, já te ligo Mancha ali pra baixo tem cara que tem um tesouro, mas eu acho que o caminho é pra cá, né? E a gente veio daqui Não, mas eu não tô vendo nada brilhando Não tem nada Desci de besta Vamos lá então, vamos pelo caminho mesmo que é o... O caminho aqui da parada Cadê? Cuidado, inimigos, que eu tô aqui pão de mira Acho mais bonito, né? O cenário Conseguimos Um desvio e tanto Vamos ver o que o Avery deixou pra gente Sim, por favor A gente tava lá do outro lado, né? Ah, sucesso demais, mano Tomara que o tesouro esteja aqui, viu? Que eu quase morri já, algumas vezes Olha a águazinha aqui, ó Ah, esse personagem tá mancando Será que eu controlo, peraim? Não, não tem nada não Eita, compadre, a gente tem que passar por aqui, viu? Ah, que bom que eu não comi muito de manhã Que bom que eu não comi muito de manhã É, pois é Achou uma porta, o que é que tem pra cá? Só dor, sofrimento e muita morte Ah, pode ir pra interagir ali, ó Macho Vem cá Olha isso aqui Mal bicho é corajoso, viu? Pegajoso Tem uma alavanca ou algo assim Bom, vamos, puxa aí Que? Pode ser uma armadilha Mas você já tá nela O que pode acontecer de ruim? Ah, eu perder a minha mão É só botar um gancho Puxa aí Macho, o senhor quer pegar o tesouro só pra ele, certeza Tá, vamo lá Mas ele tá com muito carro de armadilha Ainda bem que não é, né? Sério? Olá, olá Que decoração interessante Para os que provarem seu valor, o paraíso os aguarda Para os que forem falsos, um destino terrível os aguarda Parece que o Avery era melhor pirata do que poeta Isso Isso não é do Avery Como assim? Olha É do pirata de Rhode Island? Thomas Till É, mas não pode ser ele Quer dizer, o selo dele, mas Till morreu atacando a mesma frota de tesouro que o Avery É, isso é o que as histórias contam Se é mesmo a marca do Till Significa que ele tá envolvido nisso de algum jeito É uma boa pergunta Eita porra, vamo anotar aqui, né? Os que são falsos, eu imagino Acho que o Avery ou o Thomas Till tão querendo nos assustar Ainda bem que somos caçadores calejados Hehehe, ainda bem É galera, mudou o capítulo, né? Vou aproveitar e terminar o vídeo por aqui O vídeo passado foi muito longo Esse daqui eu vou terminar logo por aqui E é nóis Esse daqui foi um pouco mais curtinho Mas a gente fez até bastante coisa na verdade Passou lá, teve confronto E é isso aí, já sabe né? Se gostou deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos Ah, se inscreve no canal, né? Me segue no Instagram que lá eu sempre posto quando sai vídeo novo Vai que o YouTube não te avisa, né? Ativa o sininho aí que é nóis, viu? Valeus, faloos e tchau